Escrito, Mito, você se inscreve agora, Escrito, Mito, ainda por cima dá um like, Zito, faz o nosso dia muito mais bonito, Escrito, Mito. Salve, galera, o Balanço aqui é o Betray, e eu sou para mais um vídeo de unboxing junto com o meu pai. E aí, seus xerozes, tudo bem com vocês? E o Skullin, pôs. Opa, sou ximitozaiada. E hoje, galera, nós viemos aqui para mostrar essa atualização muito louca aqui, que lançou no jogo, né, pai? Que é a parte de craftar. Gente, e para craftar, a primeira coisa que a gente precisa é vir aqui na dungeon. Bora, gente, que nós estamos perdendo tempo de poção que a gente pode estar usando aqui. Cara, e você viu a nossa força? Nossa, olha a velocidade, é hit open. É hit open. É hit open. Galera, conforme vocês vão pegando caixas aqui, vocês vão pegando itens para craftar. É aqui que vocês vão conseguir os itens. E aqui vocês sabem como funciona, né? Nossa, olha onde tem uma caixa. Olha a velocidade do Dudu. Ah, você vê que a velocidade para correr não muda, né, com a poção que o Dudu pegou, né? Verdade. Então muda a velocidade dele. Olha a velocidade que a gente está conseguindo. Nossa. Nossa, se prepara, pessoal, que nós fizemos um vídeo lá dizendo que a gente bateu o recorde mundial. Na verdade, não foi o recorde mundial, tinha um outro recorde aí muito louco. E a gente vai lutar para bater o recorde, gente. Vai lá, eu vou lá na frente. Estou aqui na frente. Nós vamos conseguir bater o recorde desse jogo aqui. Só nós três, hein? Ah, só nós três. Até parece que só nós três vamos bater o recorde. Sim. A gente vai juntar, galera. Vamos juntar nossos inscritos na live. Quem quiser vir jogar com a gente na live, é só clicar no izinho aí na parte de cima do vídeo. Bora! Apareceu um vídeo para vocês dizendo assim. Quer jogar com a gente? Confira aqui. É ali que vocês vão conferir e na descrição desse vídeo aí que vocês vão conseguir vir para a minha live, pessoal. Onde eu jogo com a galera e a gente joga muito unboxing simulator nas lives. Dudu, não apareceu nada de novo para você na tela, né? Não. Eu acho que você já desbloqueou tudo aqui. Você já tem todos. Também acho, pai. Imagina se eu tenho um landaro aqui, um item landaro. Pois é. Para mim, meu inventário já está cheio de vocês. Como que está? Encheu já a mão. O meu não. Coitado, coitado, coitado. Olha o apresentão. Vamos ver se você está fazendo. Gente, isso que nós estamos em três. Imagina se a gente estivesse em uma galera. O que é apresentão, pai? Eu não sei o que é apresentão. Desconheço, né, filho? Dama do mundo com poção de dano. Nossa senhora. Imagina com todo mundo essas poçãozinhas. Vocês já devem ter reparado, pessoal, na parte de cima da tela do Dudu, os desenhos das poções ali que ele está usando. Achei. A gente vai mostrar para vocês como que faz para criar essas poções, né, Dudu? Sim, galera. Cara, está muito bom com isso daqui, cara. Está muito rápido, muito fácil. É tudo em open, nos presentes e tudo. Galera, de primeira mão para vocês, hein? A atualização acabou de sair. Nós já estamos gravando para trazer o vídeo cedinho para vocês. E vocês saberem como que faz para criar essas poções e para ficar assim como nós estamos. Eu acho que nós já temos o suficiente. Temos não, Dudu? Também acho, pai. Vamos lá, então. Mostra para a galera no teu inventário aí quais são os itens que a gente vai precisar para fazer a poção aqui. Olha só, galera. A gente vai precisar desses itens aqui. O mais necessário vai ser a bolinha de papel. Dá para acreditar? A bola de papel é muito importante, gente. Peguem muito papel. Deixa eu ajudar no presentante. Vem, vem isso. Vem ajudar no presente. A comida preferida dos gigantes aqui, que é o Mushmurrum. O quê? Comida preferida de quem? É gigantes, ó. A favor de food. O Mush Juju? É o Mush Juju? Daí tem o Arcor, que é... Isso é uma castanha, não sei o que é. Daí tem o Thorn, que é um chifre, né? Parece um chifre esse daqui. Esse daqui é uma garrafa, que é um burro. E esse daqui é uma feeder, que é uma... Eu não sei o que ele falou mesmo. O que é isso? E o Dudu é um pão de queijo, beleza, galera? E é só um pão de queijo. E a banana é amarela, ó. Isso aí. E a banana é amarela. Beleza. Olha só, pessoal. Para quem tem a última área, para quem está super forte, vem para a live, que nós vamos montar um time para vir fazer a dungeon com as poções. Então quem tem a última área, quem está forte, vem com a gente. Que uma hora ou outra a gente vai resolver gravar na dungeon e a gente vai precisar de gente forte lá, hein, beleza? Verdade. Uma coisa legal com o Boxing Fez, está ensinando a pegar papel no chão, hein? Não pode deixar papel no chão. Olha só, está aprendendo a usar papel. Não, Dudu, não é possível passar. Vixe, eu bati de cara na parede. Socorro, volta aqui, Dudu. Não. Ele acha que eu subi, mas posso bem. Eu estou muito, muito curioso para ver o Dudu pegar aquele baú de moedas. Vai ser muito louco a hora que o Dudu for pegar aquilo de lá. Vai mesmo, cara. Quero ver, hein? Vamos lá, Dudu. Vamos fazer os três encantamentos que tem até o momento. Vamos usar os três e vamos ver como que o Dudu vai ficar. Como que está a tua força agora, filho? Normal, né? 87 trilhões. Normal, normal. 87 trilhões de força normal. Agora faz a poção do dobro de força. Vamos ver como que o Dudu vai ficar. Tá, quanto que você quer que eu faça, pai? Faz uma, cinco minutos, tá bom já. Olha só, pessoal. Fazer só uma. Se vocês quiserem duas, três vezes, quatro vezes, vocês podem usar que vai multiplicando o tempo de vocês. Cada uma dura cinco minutos. Faz ela e usa. Mostra para a galera a força que você vai ter filho. Tá bom, pai. Aqui, ó, são quatro bolas de papéis para eu fazer a de damage e dois chifres, galera. Daí faz a de damage e fica com duas vezes mais damage. Claro, né? Nossa, quero ver. Quero ver. Pronto. Fiz a poção. Posso usar? Usa, vai. Três, dois, um, um. Eu quero ver se eu destruí o presente gigante que tem ali na frente da dungeon. Detalhe, galera. Dudu, mostra os teus hats para o pessoal. Olha só, galera. Nós ainda não pegamos nenhum godly da última área, pessoal. A hora que a gente realmente começar a farmar no jogo, e depois dessa atualização, sem dúvida, a gente vai farmar muito mais. A gente vai pegar godly. Mítico é impossível o Biano pegar. Eu já abri 86 mil caixas junto com o Dudu na minha conta ali. E nunca pegamos nenhum mítico. Então, eu desisto da ideia de pegar mítico, tá bom? Vai, Dudu. Vamos ver a velocidade que você vai pegar o presente. Só um minuto, pai. Eu queria saber o que é presente. É esse negócio gigante aqui. Peraí, não tem mais. Não tem mais, pai. Não tô vendo. Cadê? Cadê, pai? É hit open? Cadê, pai? Não, não é. Não, demorou um tempo. Demorou um pouquinho? Eu não vi. Nossa, tá desumilde, hein? O Biano tá desumilde, hein, gente? Esse daqui é o Biano, tá? Olha só, pra quem é novo aqui no canal, tá chegando agora, o Dudu tá usando a minha conta. Eu tô na conta do Dudu, porque eu farmo muito, muito, muito na live com a galera. E o Dudu, ele joga de vez em quando com a gente, porque quando eu tô na live, o Dudu fica brincando com o Rafa pra mim poder estar na live. Então, é assim que é, tá bom, gente? Gente, vamos lá, filho, vamos mostrar o outro pra galera. Sabe uma coisa que eu tô em dúvida? Hã? E se eu tô com duas vezes mais damage, e com o baú de tesouro, eu ganho o dinheiro que eu ganho com o meu damage? Pela damage. Então, se eu pegar o baú, eu vou ficar... Do dobro de moeda, ainda tem a poção do dobro de moeda. Verdade! Ainda? Faz o seguinte, Dudu. A game fast, dobro de dano e dobro de moeda. É, é tudo dobro aqui. Dudu, pega esse presente aqui pra galera ver a velocidade que você tem agora. Olha a velocidade, pessoal. Tá super rápido, né? Beleza. Dá pra ficar com o dobro da velocidade. Dudu, faz a poção do dobro de velocidade e mostra pro pessoal como você vai ficar. Tá bom, pai. É tipo 1,5 vezes, por causa que é 50% mais rápido. Ah, é 50% mais rápido? É, 50%. Eu não sabia, que bom que você avisou, eu nem me toquei que era 50% mais rápido. 4 bolinhas de papéis e 3 negócios. 3, 2, 1 e fiz a poção. E agora, opa, eu vou fazer outra de damage que já tá acabando essa, tá? Tá, beleza. Vai, agora mostra pra galera a velocidade que você ficou. Tá bom. Deixa eu comer aqui, tomar a poçãozinha. Posso tomar a poçãozinha de speed? Sim, você precisa tomar a speed pra mostrar a velocidade pra galera, né? Pode tomar a speed? Depois eu tomo a de damage, eu falto 40 segundos pra acabar a de damage. Galera, essa de speed é o dobro de velocidade pra quebrar caixas, beleza? Vai lá, Dudu, boa sorte. Olha! Meu Deus. Nossa, chega a bugar, né? Olha só. Cara, chega a fazer uma boinha só. Parece, tá bugado, tá muito bugado, mano. Que que é isso? Pra mim, ele chega a tá batendo devagar, ele é tão rápido que tá. Tá estranho. Pronto! E agora, vamos tirar a última, o último de todos que a gente quer ver, que é você abrir aquele baú de moedas. Com o dobro de dano, que vai dar mais dinheiro. E o dobro de dinheiro, que vai dar o dobro do dinheiro. Vai lá, Dudu, faz a poção do dobro de dinheiro agora, filho. É o dobro mesmo, né, Nempo? Dinheiro é o dobro. Beleza, vai lá, Dudu. Olha só, são oito bolinhas de papéis e dois arcorns. Daí você pega a de dinheiro. Quanto papel a gente usa, hein? A de dinheiro. Pronto, crafitei. Beleza, toma a de dinheiro e toma a de força. Tomei a de dano e agora tomei a de dinheiro. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. 1.59 sextalhões. Será que vai mudar? Detalhe, pessoal. O que o Dudu vai pegar aqui vai ser a cada 15 minutos farmando. Porque a gente vai fazer um monte de poção e vamos farmar um monte de tempo, né? Sim. Vai lá, Dudu. Vamos pegar. Dois, um e peguei. Encostei. Agora vai ter esse delayzinho, né? Vamos esperar ele chegar lá. 1.59 sextilhão. Vamos ver pra quanto que vai. Ai. Agora é a hora. Agora é a hora. Peraí, que número foi isso? Cara, 60 quintilhões a cada 15 minutos. Repito, nós ainda não pegamos os godless lá da última área pra realmente ficar forte. Porque esses 175 trilhões dá pra aumentar pra uns 300 trilhões ou mais. A gente consegue. Verdade. Vamos farmar e vamos conseguir, né? Bora, vamos sim. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Então, pessoal, saem aqui, assistindo até o final. Valeu, até mais. E tchau.